2021 foi um ano cheio de novos desafios, mas também de novas oportunidades de aprendizagem. A pandemia obrigou-nos a alterar rotinas, mas mantivemos a dinâmica. Continuamos 100% ligados, por ti e para ti. Estivemos sempre um passo à frente, para que nada falhasse. O bem-estar dos nossos alunos, docentes e funcionários foi e será sempre a nossa prioridade. Há mais de 40 anos que pensamos e repensamos o ensino superior. Em 2021, inovamos nas soluções, sempre prontos para te ajudar a alcançar os melhores resultados. Muitas aulas passaram para o mundo virtual. Os ecrãs dos computadores pessoais e dos telemóveis substituíram as tradicionais salas de aula, fitiatros e auditórios. Multiplicaram-se os webinars, conferências, jornadas, mesas redondas, tertúlias, palestras e aulas abertas. Tudo com transmissão online. O epicentro da comunicação passou para o universo digital e para as redes sociais. Em 12 meses fizemos mais de 400 publicações no Facebook e a publicação com maior alcance segurou mais de 1500 interações. No Instagram e no LinkedIn publicámos mais de 330 posts. O Twitter ganhou velocidade e conteúdos sempre atualizados. Queremos continuar a unir e aproximar toda a comunidade de PAG, incluindo os antigos alunos. O site é hoje um espaço informativo de eleição. Em 12 meses publicámos 137 notícias. Algumas circularam pela empresa portuguesa. Tanto em meios nacionais, como regionais ou locais. Tanto em meios generalistas ou especializados em educação, saúde, informática ou outra área temática. Com 2022 a bater à porta, desejamos a todos um ano novo repleto de conquistas académicas e sonhos concretizados. Juntos, seguiremos mais fortes, mais próximos e prontos para os desafios que se avizinham. Instituto PAG. O futuro certo próximo de ti. Música Música Música